Aonde você encontra uma variedade de presentes e novidades chegando semanalmente é aqui na DeTudo, como sempre você já conhece, desde utilidade para casa, escritório e presentes, né Júnior? É aqui que a gente encontra, tudo bem? Tudo bem, é sempre chegando produtos novos aí, diferentes, né? Agora tem os dias do namorado, tá chegando aí, então a gente trouxe alguns produtos aí que nós vamos mostrar hoje. Então vamos começar por esse barzinho que eu estava olhando ali, que peça diferente é essa de decoração, hein? É uma peça bem diferente, né? Uma exclusividade de DeTudo também, você veja que ele é muito bacana aqui, vou mostrar o lancho fechando aqui, fechado aqui fica o globo, peça muito bonita, né? Além de decoração, né? Decorar sobre a casa, o óleo, né? Muito bonito mesmo e cabe várias coisas, né? É, dá para usar a criatividade aí, né? Tem vários tipos de bebida que dá para estar usando aí e as taças também é lugar para colocar os copos, né? E agora vamos mostrar aqui que está sendo muito utilizado isso aqui, um produto realmente utilitário, que são as bandocas que chama, né? Que são essas bandejas para colocar o computador. É, essas bandejas aí, dá para colocar o computador, a gente tem também para o... pode ser usado também para uma refeição, para o café, né? É esse modelo que está sendo mostrado, ele vem com uma lâmpada, né? Uma lâmpada de LED, ajuda também, então, no escuro aí. Então, são as peças aí diferentes, que sempre tem na DeTudo e que... e útil, bem que você falou, uma coisa bem útil, prática de utilizar, né? Na verdade, eu sempre observo que tem várias peças aqui que é realmente para ajudar no dia a dia das pessoas, né? Muitas peças utilitárias e várias dicas de presente, né, Júlio? É, facilita, né? Porque às vezes você está lá com o computador na mão, lá, esquentando tua perna, sabe? E fica mal acomodado. Coloca ali, você tem isso ali, bem bacana. Então, é uma sugestão bem legal aí agora para os desamorados, né? Isso mesmo, aqui a gente tem essa bandeja, pode ser de café da manhã, pode ser para estudar também. Olha só que bonita que está com esse desenho. Ah, essa bandeja é maravilhosa, né? Então, é uma peça que acabou de chegar também. Também é uma sugestão bacana agora para os desamorados, né? Formar a bandeja, o café da manhã ali. Super prático. Super prático aí, romântico também, né? Super prático, romântico. E você que gosta de jogar pôquer, olha só esse conjunto aqui. É, nós temos alguns tipos de jogos aí. Foi bom você mostrar esse aí também. Então, além do pôquer, a gente tem aqueles joguinhos de brincadeira, de bebida, com roleta e tal. Tem uma variedade bem grande de produtos aí. Que como a gente estava mostrando também, tem muitas novidades que chegou. E agora a gente vai falar um pouco das opções para o Dia dos Namorados, né, Júnior? Sim, vamos falar também. Opções para o Dia dos Namorados em peças decorativas agora, né, Júnior? É, são umas peças decorativas que nós temos aí, né? Tem as miniaturas répticas, né? Mais peças retrô, né? Vintage. Então, tem uma variedade bem grande de produtos aí. Realmente, bastante coisas legais. Como essa carruagem aqui que a gente estava vendo, olha só que peça bonita essa daqui. Vamos mostrar aqui de perto. Essa aqui é uma carruagem espanhola, é uma peça muito bonita, né? Diferente, né? Para ajudar na decoração aí da sua casa, do seu ambiente aí. São peças aí que vai fazer a diferença aí na sua decoração, viu? A de tudo está esperando você com muitas opções de presente. A loja está chegando muitas novidades, como a gente está percebendo aqui, né, Júnior? Tem também essa estante aqui inteira de aromas, realmente muitas coisas, né? Ah, bastante coisas. Então, a pessoa vindo aqui não vai ficar sem conseguir encontrar o seu presente ou essa lembrança aí, né? E tem a diferença aqui que tem vários produtos, é uma diversidade muito grande de produtos, né? Então, agrada a todos. Então, não perca tempo, venha para cá garantir o presente do seu namorado e da sua namorada aqui na De Tudo, com opções para todos os gostos, todos os estilos. De Tudo aqui no Piso L1 do Cascavel, Jatel Shop.